Bem aí, viva, não tem interesse, alta renda mais resiliente, não. Então, assim, eu não tenho interesse em Vivara, é mais complexo do que isso, eles tiveram todo um plano ali da IPO casado com o aumento de loja física, eu não acho que é propriamente a coisa mais vinculada com o mundo de hoje. Com certeza, o vínculo com a alta renda é algo que torna a operação mais resiliente, mas eu como previdente Caxias e mega neurótipo e com a vibe do pau latinamente, eu estou vinculado, se você olhar o portfólio, a alta renda é uma forma diferente, certo? Tem Iguatemi, onde eu tenho lá dentro do Iguatemi, Vivara, Guti, Prada, Lanvan não tem aqui no Brasil, mas assim, agora com o Iguatemi 365, toda uma outra quantidade de marcas ali a quais eu estou exposto, eu estou exposto, vinculado a alta renda, sem ter que me fixar em um tipo de produto específico, numa operação específica que, diga-se de passagem, tem questões de produção com Zona Franca de Manaus e tal, que daí eu já não acho que é tão trivial assim. Então, eu prefiro disparado o vínculo com o Iguatemi do que com a Vivara. E aí é uma questão de custo e oportunidade. Cada real alocado em Vivara é um real não alocado em Iguatemi. Eu, se fosse buscar uma segunda fonte de exposição à alta renda, faria através da JHSF e não através da Vivara, justamente pela diversificação no campo operacional. Eu não quero estar vinculado especificamente a uma operação de joia nesse momento. Nesse momento, eu acho que eu ganho mais com a operação mais diversificada, estilo multilaser, operações específicas que operam um setor específico ou uma parte específica do setor, ou é uma operação que roda absurdamente bem em um setor muito em demanda, caso da log, ela só faz galpão modular, ponto é isso que ela faz, mas ela faz absurdamente bem, com um modelo ridiculamente bem, num setor que está em extrema demanda, ela sai com um galpão ainda não acabado, já 100% locado. Maravilha. Ou então, eu prefiro operações extremamente diversificadas, porque eu não tenho risco potencial de uma coisinha acontecer aqui, outra coisinha acontecer. Se muda a regra com relação à Zona Franca de Manaus, você tem um pepino considerável ali na Vivara. Se aparece uma joalheria que venda online intensivamente e consiga fazer aquele negócio bem, você tem um problema pesado com a Vivara. Se qualquer coisa acontece, preço do ouro sobe mais agressivamente, platina, qualquer coisa, você tem um problema específico. A gente teve agora um exemplo recente da Multilaser, problema com tablet, celular, a venda caiu, a venda reduziu consideravelmente, não interessa. Por quê? Porque a operação como um todo é muito diversificada, com vários braços abrindo, DJI, a outra, que eu sempre esqueço o nome, de circuito de ideia de TV, segurança, chinesa também, a VATS. Eu tenho diversificação ali que faz com que cubra aquele pepino que deu num pedaço da minha operação. Ali na Vivara eu não tenho. E aí, Guatemi funciona para isso. JHSF vai muito disso, inclusive agora com construção civil mais agressiva. Então, não vejo por que centralizar. É má operação? Não acho que é má operação, só acho que tem opções melhores com preço extremamente descontado. Caso do Iguatemi, por exemplo. O JHSF faz tempo que eu não olho, mas Iguatemi é extremamente descontado.